Olá, amigos do Hangar Café. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Marcos Abreu e aqui contarei as histórias da aviação em um formato diferente. Vocês poderão embarcar nesta viagem enquanto praticam as atividades do dia a dia ou mesmo ao degustarem um bom café? No episódio de hoje, vamos falar sobre o engenheiro francês Clemente Adair e o projeto do avião. Então, aproveitem este voo porque já vamos decolar. A mitologia grega, ao se referir a Ícaro, já revelava a inspiração humana de conquistar a liberdade dos céus. Mas foi na Revolução Industrial e em especial quando o inglês Michael Faraday inventou o primeiro motor elétrico em 1831 que a aplicação da eletricidade para o desenvolvimento do mundo contemporâneo andou a passos largos e em todas as direções. Aqueles que sonhavam tornar o voo possível ser humano começaram então a imaginar como utilizar os avanços tecnológicos em máquinas que pudessem alçar voos, transportando pessoas de forma rápida, em longos percursos. Muitos se envolveram nesses estudos e até o nome se inventou para este novo campo do conhecimento, a aerodinâmica, a dinâmica do que é aéreo. É aqui que entra na história o engenheiro e inventor francês Clemente Adair, nascido em Toulouse em 1841. Há quem diga que foi o inventor do primeiro aparelho mais pesado do que o ar que se tem erguido do chão. No início de sua carreira, Adair esteve envolvido com a expansão do sistema ferroviário francês. Depois voltou sua atenção para as comunicações. Instalou os primeiros telefones de Paris em 1879. Entre 1878 e 1885, registrou 84 patentes francesas e estrangeiras, envolvendo telefones, microfones e sistemas de fala para o público. Se tornou conhecido pelo seu teatrofone, um sistema que carregava o som de apresentações teatrais ao vivo por meio de linhas elétricas colocadas nos esgotos de Paris para recipientes estereofônicos operados por moedas em hotéis, cafés e residências. Mas foi entre 1882 e 1890 que resolveu enveredar-se pelo mundo da aerodinâmica. O resultado foi o projeto patenteado tratado por Avion, sigla que traduzida para o português significava aparelho voador imitante do pássaro natural. Daí construiu o seu protótipo, batizado de Eole, em honra ao deus grego dos ventos. O modelo era um monoplano sem cauda, movido a vapor, que pesava 296 quilos e tinha asas como as de um morcego, que mediam 14 metros de comprimento, de ponta a ponta. O teste do Eole ocorreu numa tarde de vento calmo, no dia 9 de outubro de 1890, no Parque do Castelo de Armand Villiers. O aparelho só tinha os controles do motor e os que permitiam mover as asas. Acopladas ao eixo do motor de dois cilindros e 20 cavalos, estavam as hélices, feitas de quatro pás de bambu rachado. As asas, além de articuladas e dobráveis, possuíam perfis ocos. Às 16 horas e 4 minutos, a Der fez rolar o Eole na pista improvisada e, à medida que a velocidade do deslocamento aumentava, percebeu que estava no ar. Seus assistentes, próximos à pista, julgaram ter notado quando as rodas saíram do chão, em um trajeto aproximado de 50 metros, a presumíveis 20 centímetros de altura, antes de voltar ao solo. A Der pediu segredo sobre o feito e que marcassem o local exato em que viram as rodas saírem do chão. O teste mostrou que a estabilidade do aparelho era visivelmente insuficiente. O grande condensador quadrado posto à proa gerava desequilíbrio aerodinâmico. O peso excessivo e a fraca potência do motor só permitiam alguns saltos acima do terreno. Assim, embora a primeira invenção de Der não tenha tido sucesso prático, entrou para a história e chamou a atenção do Ministério da Guerra, ansioso por explorar qualquer arma secreta que pudesse dar à França uma vantagem sobre países vizinhos. De posse do primeiro orçamento militar para o desenvolvimento de aviões, a Der se dedicou a um novo projeto batizado de Avion 3. Os requisitos eram audaciosos para a época. Deveria ser uma máquina voadora capaz de transportar até duas pessoas, além do condutor, combustível, explosivos, voar a várias centenas de metros em uma velocidade mínima de 50 km por hora e, claro, tendo que ser completamente controlável. Em 14 de outubro de 1897, o aparelho foi levado para teste numa pista circular no campo de Sartori. A nova máquina manteve o design original do Eole, porém agora com dois motores de 24 HP que operavam hélices contrarotativas para neutralizar o efeito do torque de rotação. Ao final da tarde, na presença de oficiais franceses, a Der se instalou nos controles do seu protótipo. Ao aumentar a potência dos motores, a máquina começou a rolar na pista mais e mais rápido, quando, de repente, uma rajada de vento o pegou em cheio. O aparelho saiu da pista e, após uma corrida de quase 200 metros, parou com uma asa rasgada e hélices quebradas. A Der saiu ileso. Diante das circunstâncias advindas deste insucesso, o Ministério da Guerra abandonou o projeto. Por volta de 1906, quando o entusiasmo sobre os primeiros voos públicos corria pela Europa, A Der anunciou que tinha voado no avião 13 por mais de 300 metros em 14 de outubro de 1897 e alegou que não divulgaram o feito devido ao segredo militar. Entretanto, não conseguiu a repercussão necessária para o que o tivessem considerado como inventor do primeiro aeroplano motorizado. A maioria concorda com Charles Dauphans, historiador francês, que rejeitou as alegações de voos. Questões técnicas explicam baixa potência da caldeira e asas por demais arqueadas, o que não possibilitaria um voo plano, mas somente saltos de tantos e tantos metros. Ao final, desanimado, A Der destruiu seus arquivos e seu laboratório, mas a bem da história, preservou o avião 3 e o doou ao Museu de Artes e Ofícios de Paris, onde está exposto até os dias de hoje. Suas ideias foram seguidas por estudiosos dos primórdios da aeronáutica e pode-se afirmar, com certeza, que o engenheiro Clemente Ader foi mais um dos que muitos somaram no sentido de fazer voar o mais pesado que o ar por meios próprios, e, portanto, digno de estar na galeria de honra dos pioneiros da aviação. A primeira edição do podcast do Hangar Café fica por aqui. Fiquem ligados e se inscrevam no canal para não perderem os próximos voos. O podcast do Hangar Café é apresentado por Marcos Abreu. Produção de texto Marcos Abreu e Newton Leone Porto. Edição Gustavo Lettier.